Nosso Senhor conhece minhas lutas. Eu luto com o diabo no deserto como fez Nosso Senhor. A Ti, Senhor, elevo minha alma. Mostra-me teu caminho, Senhor. Pois és o Deus da minha salvação. Eles são grandes guerreiros. Eu vi isso hoje. Sendo um homem de Deus, não prega paz e misericórdia? Aquele que escolhe ser pagão não ergue no Senhor. Contra esses demônios pagãos, nós somos a ira de Deus. Lutem pelo seu rei! Não portai as espadas em vão! Lutem pelo seu Deus! Pouça minha pressa. Permita que a ira de Deus traça a esses pagãos que profundam nossas técnicas sagradas. Que eles sofram em nossas mãos. Que sejam massacrados em batalha. E que a Santa Igreja se arme contra esses adoradores do demônio. Eu podia te mostrar os caminhos de Deus. Eu podia te levar à salvação. Não! Você sabe muito bem quem eu sou. Você é Aivar, filho de Ragnar Lodbrook. E que por muitos é delito. Por você, não? Não. Não temo homem, não. Não importa o quão mau. Eu queria falar pra vocês hoje sobre o poder sobrenatural da fé. Queira ou não, é a arma mais poderosa que uma pessoa pode ter pra vencer qualquer luta, qualquer tribulação. Às vezes a pessoa diz assim, olha eu sou da fé. Olha eu estou forte. Olha eu vou arrebentar. Eu vou fazer isso. Mas às vezes isso é apenas a boca para fora. Não é aquela fé genuína que há dentro dela. A fé é um dom. Então não pela palavra que ela fala. Você só conhece se uma pessoa é da fé nos momentos difíceis. Porque é no momento difícil que ela vai precisar da fé dela. É no momento difícil que surgem os vencedores. Deus dá as batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois que ele for aprovado, ele receberá a recompensa. Então recompensa vem depois que ele é aprovado e aprovado. O selo de qualidade de uma pessoa da fé é quando ela passa por pressão. Ela passa por uma dificuldade, mas a fé dela continua sendo a mesma. Ela está sendo pressionada, ela está sendo esmagada. Mas ela continua olhando para cima e dizendo assim, Deus é comigo. Eu vou sair dessa melhor do que eu entrei. Deus é maior do que essa tribulação. Essa crise não é nada diante da minha fé. Então ela está sendo pressionada, mas ela não está amarelando. Então ela aguentou a pressão. Recebeu um selo de qualidade. Então pressão veio para extrair o melhor de você e não o pior de você. Essa pressão da concorrência, essa pressão da crise, essa pressão que está sobre o Brasil, essa cobrança que está acima de você. Todo mundo quer resultados, tem que bater sua meta, tem que mostrar resultado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Essa pressão vai fazer você se tornar melhor. Porque essa pressão vai extrair o melhor de você e não o pior de você. Foi lá na cova, lá na pressão, que a boca dos leões foi fechada e ele saiu de lá para prosperar. Então essa dificuldade aí, meu cara, é para mostrar que você é maior do que ela. Sempre dá um gelo, um frio na barriga. Sempre dá. Uma coisa é um camarada estar jogando num time pequenininho e ali ele é a estrela. Tira ele e coloca no time grande e daqui a pouco ele apaga. A pressão é maior e ele não soube lidar com a pressão. Não soube acompanhar a pressão daquele momento, daquele time, se apagou. Quando você está sob pressão, ou você dá o seu melhor ou você apaga de vez. Essa é a mais pura realidade. Essa é a mais pura realidade.